E aí galera do canal, eu ganhei esse negócio aqui e falaram que o motor não tá funcionando. É um cortador de cabelos, espero que não tenha sido usado em partes e uma dica, não tome vacina do covid junto com a da gripe que eu tomei, tô com febre, tô ferrado aqui, tô doente, não é bom, tá? Abri valente, ela se é valente mesmo. Vou abrir isso aqui pra ver, eu já abri na verdade, mas tem um porcaria essa engrenagem aqui, ó. Aqui, ó, esses dentinhos tem que ficar dessa forma, preso assim, pra encaixar aqui, nesse negocinho aqui. Então, a posição é essa, ó, lado fino pra cima. Eu já abri ele e vi que o motor funcionou, tá com algum contato, alguma coisa aqui. Vamos lá, vamos ver. Tem três parafusos, só é pesado essa marca aqui, né? É legal que a bateria dela é de níquel-cádmio, hein, níquel-cádmio, não é níquel-metóideiro. Ou seja, é uma bateria tóxica, se vazar, é tóxica pra caramba. É, e é um transformadorzinho aqui dentro. É só um botão de liga e desliga. Aí tem aqui pra aumentar, né, a máquina 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui pra carregar, né? Põe. Eu pensava que era uma fontezinha capacitiva, não é. É um transformadorzinho. Ó, abri aqui já cai essa porcaria de mola aqui, é um saco pra colocar. Já caiu as duas molinhas. Isso aqui abre, abre tudo. Desmolta tudo esse parado aqui. Olha como é que é, ó. É um transformadorzinho. Tem um capacitor de filtro, um transformadorzinho, e um diodo na saída ali, ó. E uma bateria de níquel-cádmio, ó. N-I-C-D. Níquel-cádmio. O motorzinho tinha funcionado aqui, vamos ver. É alguma coisa me encaixar aqui, ó. É o jeito de encaixar aqui, ó. Ah, é, tem um lance aqui, tá vendo? Já tô dando umas dicas aqui, porque eu já desmontei, montei várias vezes. Ela tem umas bolinhas aqui, tá vendo? Essas molinhas, ó, só encaixar o motor aqui em cima. Não tem que abrir nada. Dessa posição, ó. Tá vendo? A parte, ó. Olha bem aqui. A parte aqui, que tem isso aqui, fica em cima. O motor encaixa aqui, ó. Aí, ó, só ligar lá. Já liga. Aí, pra tirar, você tira aqui e puxa. Olha só a molinha, ó. O motor tem que entrar assim, ó. Por cima. Pum. Pum. É... Níquel K de 1600 mAh. Ó. É simples, ó. Chega aqui a tensão. Ah, esse resistor, ele tá 33K em paralelo com o capacitor de filtro. Aí vem a tensão aqui, aqui da tomada. Passa pro transformador. Sai aqui no secundário. Tem um diodo. Tem um resistor pro LED. E tem a chave liga e desliga. Quando tá a chave nessa posição, tá carregando. Vem direto aqui pra bateria. Cadê a bateria? A bateria aqui, ó. Aqui. Carrega a bateria. Nessa posição, ele carrega. Vem aqui e carrega. E na outra posição, ele liga o motor. Ele pega a bateria e liga o motor aqui. Aqui é o motor. Um dos polos do motor... Esse aqui que liga e desliga. Porque fica... É só liga. Quando liga aqui, ele liga aqui e aqui, ó. Esses dois. Ele comuta esse com esse e esse com esse. Aí joga a bateria aqui. Legal, hein? Bem simples. E o legal desse aqui é que é isolado. Os... Ah, aqui a chavinha, uma molinha. A única coisa que não é simples aqui é montar aquela porcaria de molinha lá. Que é essas duas aí. Eu ralei pra montar isso. Eu não... Mecânica nem é comigo, não. Vou ligar aqui só pra ver que cor que é o ledzinho que eu nem liguei. Bom, saída... Chega lá 1.5 volts, deve ser. Mais ou menos. No máximo. É... Só pra dizer que tá em modo carga, só. Só que aí pra ligar aqui... Eu tenho que pôr aqui. Tomar... Cuidar pra não encostar no primário. Ligar a lâmpada em série. Pra não fugir tudo, se encostar no outro. Vamos ver que cor que é o led. Ih, não acendeu o led. Por que não acendeu? Por que? Por que, por que, por que não tá ligando? Testar o led pra ver isso. Talvez seja isso que ele falou que tá em curto. Já desliguei da tomada. É vídeo led. Mas por que que não tá acendendo? Tá saindo tensão? Tá saindo tensão? Não tem somadorzinho? Vou ligar aqui pra ver. Sai. 3.5 volts. Nossa. 1.3. 1.3. Olha lá. Tá acendendo. Veja ali também. Era só o mau contato. Desse contato aqui, ó. Que solta. Tá carregando. Tem tensão. Eu acho que o único defeito dela é aquele mau contato do motor lá. Mal encaixado. Vou tentar montar tudo de novo aqui pra ver. Coloquei os dentinhos pro lado curvado. Pra cima. Só que fiz por isso aqui. E, ó. Ele tem uma dobrinha ali que fica encaixada ali, ó. Agora é só prender tudo. Bom. Eu não quero essa máquina de cabelo. Eu só peguei pra ver, só. Deixa eu só prender aqui direitinho. Eu não gosto de mecânica. Eu fiz mecânica de aeronaves, mas é diferente um pouquinho. Tem uns lugares apertados e tal. Mas nada se compara com essas coisinhas da China. É só colocar aqui, ó. Ela tem uma abinha aqui que encaixa aqui. E... Se tudo tiver certo, ela se encaixar. Aí, ó. Ah! Cortou, hein? Mas... Não tá carregado, ó. Colocar pra recarregar aqui. Espero que não explode. Olha lá. Tá carregando. Dá pra ver aí. Olha lá. O ledzinho aceso ali. Olha lá. Tá acesa. É ruim. Você pode mexer com mecânico. Mas mexe com eletrônico. Funcionou. Agora só deixa ele carregando um pouco pra ver. Essa foi a dica que eu... Que eu mostrei pra vocês. Testar o motor, né? Ver se ele tá com contato. Ver se os terminais estão... Do botãozinho, se for embutido, se tá dando contato. Ver se tem tensão na saída do transformador ou fonte capacitiva. E ver se tem tensão na bateria. Agora se tá carregando a bateria, eu não sei. Vamos ver. Valeu. Se inscreve no canal, dá joinha aí. Até mais. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.